e aí tudo bom voltei com os nossos adubos e aí então como eu prometi quatro dias depois cinco dias depois a gente volta com o adubo esse aqui é aquele que eu preparei com vocês aquele dia esse aqui eu preparei um dia depois e esse aqui eu fiz hoje esse aqui o gato derrubou no chão eu não sei como é que ele não quebrou e aí voli como é que está tudo aí dentro que isso aqui é grosso eu fiz ele bem bem mais forte e aí eu e a carinha juntamos com o rodo e a pazinha a gente conseguiu juntar tudo e colocar aqui de volta belezinha ai ai troquei de blusa tá então gente assim ó esse aqui é aquele que a gente preparou junto aqui eu tenho um litro com um litrão assim com mais um eu botei um pouquinho mais de um litro de água aqui então nós vamos diluir esse aqui nessa água esse é um processo que é bom fazer para não queimar as raízes das plantas e tudo mais né então pra isso é bom deixar ele guardadinho por quatro cinco dias não vamos sacudir a carinha vai deixar o link aí do vídeo que a da preparação desse desse adubo escutaram acho que sim né que eu estava falando é por isso que tem que deixar uma parte sem colocar o líquido como eu falei tem que colocar o líquido até um tanto assim gargalo por exemplo né e deixar a parte do pescoço da garrafa do do litro que você vai usar porque ele pode para ele ter esse espaço para dar o gás né tá agora a gente dilui aqui dentro fácil fazer aqui você tem uma área de serviço em casa vai fazendo o teu adubo porque café casca de ovo e casca de banana quase toda dona de casa tem todo dia né porque a gente está sempre com isso né em função eu aqui em casa tenho sempre todo dia então é isso que a gente vai fazer vou botar vou botar no chão minha garrafa gravando na grama mesmo aí nós temos um adubo pronto para as plantas da terra como eu falei tanto faz hortaliça fruta flores não importa que foi cara que tu viu guria não importa eu tô fazendo mais esse adubo agora de novo porque quando a gente iniciou o sítio eu fiz muito mas como eu já falei a gente não tinha o canal e agora estou fazendo de novo porque a gente está pensando seriamente né na busca de um espaço maior para nós então assim ó aqui eu tô fazendo as mudas de novo então eu preciso potencializar isso aqui porque eu já falei elas estão em vaso em alguns vídeos já falei as estão em vaso então a gente tem que cuidar muito da adubação porque não está lá na terra onde as raízes buscam mais no nutriente aqui elas vão estar restritas a esse espacinho né até a gente ir para um lugar aonde eu vou colocar direto no chão como esse adubo aqui ficou esperando curtindo eu posso largar ele direto no pé ó não tem problema junto com as raízes tá belezinha se você quiser fazer o adubo e não deixar curtindo como eu fiz agora de manhã ó mexe bem porque já faz umas horas que eu fiz aqui ele tá mais depositado no fundo é o mesmo adubo né então e quer colocar pode mas aí é lá na lateral ó lá nas laterais não vai ser de forma que ele vai pegar as raízes e nem o tronquinho dele aqui ó a haste dele então é lá que a gente vai botar eu acho que esse balde ah eu achei que estava quebrado mas não certo pode fazer em toda borda dele não vai matar tua planta não vai queimar tua planta pode ficar tranquilo que isso aqui não é um veneno não é nada apenas ele não ele tem um pouco de acidez se ele não for deixar se você não for deixar esperando né então assim eu gosto de trazer todas as formas de preparo pode também deixar um dia só e já abrir ele e já preparar não tem problema o que que eu quis iniciar com a forma mais segura tá então é essa aqui a forma mais segura assim como ele tá você pode deixar guardado só não bota no sol né gente e ir colocando nas suas plantas assim como você vê necessidade não pode colocar em orquídea suculentas também não tem necessidade de colocar suculentas não precisa de uma terra tão potente assim tão forte esse é o adubo NPK orgânico um deles né que existe o outro também que já tá no canal como eu falei mais uma coisa já quero deixar em alerta para vocês não precisem pensar que isso aqui é uma bomba de nutrientes que isso aqui em dois dias sua planta vai estar assim enorme linda maravilhosa não gente não se iludam porque nem tudo que parece é ele tem os nutrientes sim mas não é aquela quantidade enorme isso aqui a gente precisa estar fazendo de vez em quando colocando sim nas nossas plantas elas vão ir reagindo elas vão ter o tempo delas para ir buscar esse nutriente assimilar ele e aí sim trazer para nós como presente só que isso demora não é da noite para o dia né da mesma forma que nós também quando a gente vai comer alguma coisa a gente quer engordar a gente levar demora meses né eu por exemplo fiquei gordinha assim demorei bastante tempo né e agora se eu quiser emagrecer eu vou demorar muito também para emagrecer né então não é nada acontece assim da noite para o dia e esse adubo aqui sim ele é o NPK ele tem todos os nutrientes todos os componentes do NPK mas ele não é aquele adubo que vai te dar a o resultado da noite para o dia então não se iluda esperando um milagre que vai acontecer no momento que você bateu no liquidificador e botou na terra não tudo demora olha só olha as minhas florzinha que linda que elas estão elas parecem orquídea olha elas são aquelas que têm têm três pétalas apenas né então o que que acontece elas estão plantadas aqui bem no meio do do meu vaso né e aqui eu tenho um pé de uva eu acabei de fazer esse adubo e eu quero botar na terra beleza lá eles estão plantados ó eu vou fazer isso e eu vou largar aqui na beirada certo posso fazer isso em toda a volta sem problemas mas eu quero botar esse aqui eu tenho mostrando para vocês eu tenho flor e fruta ah mas eu quero usar só esse então que eu fiz que eu tenho ele guardado já mais tempo ó não tem problema posso botar direto no pé dela ó encostando nas nas folhas olha não tem problema e não tem quantidade certa aqui eu tenho bastante coisas eu tenho fruta então eu posso botar mais se eu quiser olha eu posso largar tudo aqui se eu quiser não tem problema eu quero dividir com o outro olha eu vou botar no pé da uva eu vou botar aqui assim mas eu não vou botar muito porque isso aqui está bem forte aqui eu tenho esterco de coelho aqui eu tenho esterco de galinha esse é o pulo do gato gente não pense que só um adubo assim vai resolver o problema não você precisa cuidar da sua terra você precisa colocar mais coisas ali eu coloco pó de gesso eu coloco adubo de coelho esterco de coelho esterco de galinha eu vou trazer eu as gramas que a gente corta eu deixo secar e eu vou largando dentro também então não é apenas um líquido que tem alguns componentes que vai te dar o milagre na sua vai dar o milagre nas suas plantas em fruta florada folhas lindas não gente tem que estar colocando de tudo um pouco de vez em quando né e é assim que eu cuido das minhas plantas eu não tenho assim uma quantidade certa para cada planta eu não tenho um adubo certo para cada uma eu vou trabalhando a terra assim como eu vejo a necessidade delas elas entram em contato comigo elas me dizem se não está muito boa a terra ou coisa assim aí eu vou ali melhorando melhorando até que eu acerto é desse jeito que funciona quando a gente quer plantar e ter bons resultados e aí então eu vou continuar hoje de tarde cuidando das minhas plantas e eu convido vocês para continuar sempre com a gente com os vídeos porque vai ter muitos vídeos sobre plantas agora nos últimos tempos grande abraço a todos e até o próximo se Deus quiser E aí